Meu nome é Paulo Sérgio, sou delegado de polícia, estou na quarta legislatura. Nós trabalhamos já muito na área da educação, principalmente da segurança, da saúde. Nós temos vários planos, a gente tem algumas leis sobre o silêncio, né? Como a de escapamento, que já vingou, mas falta regulamentar a lei de Rojão, junto com o Fauás, com o Leandro Palmarini e com o Rafael Antonucci. E agora nós temos muita coisa em relação à causa animal, né? Hospital Público Veterinário, SAMU Animal, Crematório Animal e também Crematório para as pessoas, que é uma, fugindo um pouquinho da causa animal, né? Que é uma coisa que a gente necessita em Jundiaí. Só que não depende do vereador, a gente pede para o prefeito para que isso seja feito. Eu acho que são causas de extrema necessidade que a gente vai brigar muito este ano. Obrigado a todos, estamos à disposição aqui na Câmara Municipal de Jundiaí todos os dias. A Câmara Municipal de Jundiaí todos os dias.